Quando a dor na articulação não melhora com a medicação, uma medicação convencional ou até mesmo com a fisioterapia, uma das opções de tratamento é a infiltração. Que é o quê? Ela consiste na aplicação de um medicamento diretamente na estrutura afetada, é rápida e efetiva no tratamento de várias causas de dor e inflamação. Se você tem dúvidas sobre o que é a infiltração, todas as dúvidas relacionadas a ela, assiste o vídeo até o final, não pule, não perca nenhuma informação importante. Eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem com a graça de Deus e bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematoide, muito além das juntas. Quais os medicamentos utilizados na infiltração? Tem o anestésico local, que serve para reduzir a dor durante o procedimento, em alguns casos, são úteis para confirmar o local de origem da dor. Os corticoides, que são as medicações mais utilizadas nas infiltrações, porque tem efeito anti-inflamatório, diminuindo a dor e o inchaço articular. E o ácido hialurônico, que é um ácido que melhora muito a viscosidade que dá, né? Melhora muito essa viscosidade do líquido articular e utilizado no tratamento da artrose. Então chama-se de ácido hialurônico, tá? E onde a infiltração pode ser feita? Dependendo, óbvio, de onde está a dor e a infiltração, ela pode ser feita diretamente na articulação afetada, que chama de infiltração articular, ou nos tecidos moles perto da articulação, que chama de infiltração periarticular. Vamos saber, então, quais são as doenças que podem ser tratadas aí com a infiltração? Pode ser nas artrites, artrose, tendinite, bursite, síndrome do túnel do carpo, a facite plantar, dedo em gatilho, a neuroma de Mormonton e a epicondilite. Após uma limpeza adequada da pele, o médico vai introduzir o anestésico, tá? E a medicação usando a agulha e seringa estéreis. Depois disso é feito, óbvio, um curativo. Esse aí é o procedimento da infiltração. Mas quando é que você deve informar o médico que você vai realizar a infiltração? Se tiver uma infecção ou febre, se é alérgico a medicações utilizadas, e se toma anticoagulante. Então, quando você for fazer uma infiltração, você tem que falar para o médico se você tem alguma infecção ou febre, se você é alérgico a alguma medicação que vai ser utilizada, ou se você toma algum anticoagulante, tá? Quais são os cuidados aí após uma infiltração? Bom, ela deve ser seguida por um período aí de repouso articular por no mínimo 48 horas para poder retardar a saída da medicação do local e aumentar o seu efeito. A infiltração por si só é traumática e causa dor e inchaço. Nas primeiras duas horas, tá? Enquanto o anestésico está fazendo efeito. Você não vai sentir dor enquanto ele estiver fazendo efeito. Mas depois que esse efeito do anestésico passar, a dor provavelmente vai ficar pior do que estava antes da infiltração. Por isso, provavelmente, o seu médico vai indicar algum analgésico ou algum anti-inflamatório nos primeiros dias para ajudar aí no alívio dessa dor. A aplicação de gelo no local também pode ajudar. Ou seja, ela pode ser um pouco traumática, porque enquanto você estiver com o anestésico aí no seu organismo, você não vai sentir nada. Depois que passar o efeito da anestesia, né, local, foi aplicada, aí sim pode ocorrer de você ter muita dor, ou até um pouquinho pior, mas logo, logo isso passa, tá, gente? Não é para assustar. E é contraindicado para quem tem infecção de pele ou da articulação, quem tem problemas, como eu falei, de coagulação ou prótese na articulação. Tem algumas possíveis complicações da infiltração? Olha, a infiltração, gente, ela é segura, mas como qualquer procedimento médico, ela pode ter complicações, mas é muito raro, viu? Entre eles pode ocorrer alguma infecção, lesão de alguma estrutura, né, ou até mesmo raramente a pele ao redor da infiltração pode ficar esbranquiçada, né, que chama de atrofia de subcutâneo. Isso é muito raro, gente. Tem gente que não sente nada, não tem nada, tá? Quanto tempo dura o efeito da infiltração? Olha, dura 90 dias a mais de um ano, tá, gente? Ele pode durar aí 90 dias a mais de um ano, dependendo da medicação, da articulação e do tempo de repouso após a infiltração. Por isso que é importante, quando você fizer infiltração, você manter repouso total, gente, tá? Um repouso, você tem que ficar com repouso articulado, ficar mexendo as suas articulações por 48 horas. Pra que o medicamento não saia, tá? Pra que possa aumentar o efeito. Então, pode ter certeza que dura aí de 90 dias a um ano. Olha pra você ver. Então, se você vai fazer alguma infiltração, você já tem aí noção de tudo, não é de assustar nada não, viu? Pode ter certeza que vai dar tudo certo, com a graça de Deus, tá? Comente aqui embaixo se você fez alguma infiltração, em qual local que foi, qual medicamento. Comente aqui com a gente. O seu comentário é muito importante. E lembrando que as redes sociais do Artrite ficam todas aqui embaixo. Se você tá querendo saber do grupo do WhatsApp, também tá aqui embaixo o link de convite. Enfim, todas as redes sociais, você fica à vontade aí, tá? Obrigado por deixar o seu like, por gostar do conteúdo. Se você gostou, não é inscrito, quer se inscrever, é só clicar no botãozinho vermelho e no sininho aí, pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? E eu fico muito agradecida aí pelo carinho de todos vocês. E todo final do vídeo, eu leio comentários, por isso que você não pode perder, gente, não pule os vídeos, tá? É importante, porque às vezes a pessoa pula uma parte, fala, ué, você falou isso, 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 não disse nada, mas é porque não assistiu todo o vídeo. Então, é importante assistir todo o vídeo, tá bom? Vamos ler aqui mais comentário no vídeo, artrite do joelho, a Felícia Coelho, beijo Felícia, que ela falou que ela tem muita dor no joelho e ela tem artrite reumatoide. Beijo pra você melhor. Ultimamente eu tô tendo muitas dores no meu joelho, porque depois de um longo tempo aí com a falta da medicação, que a medicação voltou, agora tem que esperar, né? Porque a minha artrite tá muito, muito agressiva até o medicamento agir. Os medicamentos, geralmente, se você tem, você tá com a sua artrite muito inflamada, os medicamentos vão começar a fazer efeito, pelo menos foi o que o meu médico disse, tá, gente? Cada caso é um caso, de seis meses a um ano. Tem pessoas que em quatro meses já tá super bem, depende muito da gravidade que tá a sua artrite. Beijo, Felícia, melhoras pra você aí, tá? No vídeo, artrite reumatoide e sintomas na pele. A Jane Alice Schmidt, da Silva 7, falou, não é reumatoide, e sim reumatoide. Tá, muito obrigada. Lembrando, ô Jane Alice, que é normal a pessoa errar, viu? Não é porque eu não sei ler, não é porque eu não sei falar. Pra quem não sabe, eu sou professora formada, tá? E que não é fácil ficar narrando muitos e muitos vídeos, a boca fica seca, e vai ter hora que a gente vai acabar falando alguma coisa aí erradinha, mas somos pessoas, a gente erra, faz parte. Obrigada pelo toque, tá? Beijo pra você. Faz parte, né, gente? Não somos perfeitos, a perfeição é Deus, né? A gente, provavelmente eu, eu ainda, a gente, eu vivo tendo a minha crise de síndrome de jogo, que é o olho ressecado, pra você lembarça tudo, a boca fica seca, então não é fácil, né? Mas enfim, faz parte, não é verdade? Faz parte. Vamos ver se tem mais comentário aqui. É, tem aqui mais comentários. no vídeo, Infecção no Sangue, a Cícera Sandra de Medeiros, danta beijo, Cícera, ela falou boa tarde, né? Boa tarde, como que você tá? Você tá bem? Espero que esteja tudo bem com você, tá bom? Fica com Deus, obrigada pelo carinho, tá bom? E é isso, gente, obrigada mais uma vez, por você estar sempre participando aqui, que Deus abençoe a todos, com muita saúde, muita luta, muita esperança, e acima de tudo, muita fé. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.